Olá, boa noite, o E-Notícia debate hoje os principais pontos da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, apresentada na última semana ao Congresso Nacional. Para tanto, contamos com os esclarecimentos de dois economistas bastante experientes. Sérgio Valle, economista-chefe da M&B Associados e Alexandre Schwarzman, ex-diretor do Banco Central. Sejam muito bem-vindos. É um prazer contar com vocês dois aqui no E-Notícia. Primeiro, vamos fazer um balanço geral da reforma da Previdência, as impressões de vocês e, principalmente, se é o que o mercado esperava. O número que o pessoal estava focado era qual seria a economia que essa reforma iria produzir ao longo de 10 anos, comparado a um cenário sem reforma. E já tinha sido ventilado um número na casa de um trilhão. Aliás, até brincadeira ali nos grupos de WhatsApp de economistas, não sei o que vai falar, mas é um trilhão, porque aparentemente o Paulo Guedes ficou obcecado com esse número. É um número mágico, né? É um número mágico. No caso, é um trilhão e 100, um pouquinho mais. Mas, enfim, minha impressão geral, assim, parece que o número é esse mesmo, até onde eu conseguia ferir, é por aí, com uma distribuição do fardo que me parece interessante. Se a gente for ver hoje, por exemplo, hoje o funcionalismo público federal representa alguma coisa como 14, 15% dos gastos previdenciários do governo federal. Na proposta de ajuste, 24, 25% do ajuste vem em cima do funcionalismo público. Então, de fato, o peso, ele está sendo dirigido para o funcionalismo. Que é quem ganha mais, né? Que é quem ganha mais. É aquele bordão, né? Quem ganha mais, paga mais. Essa é a ideia. Inclusive, não é só na questão, ela até é menor na questão da arrecadação extra que se espera, tem lá um tanto, mas principalmente na questão de concessão de benefícios, idade mínima, limitações ao pagamento de pensões, aposentadorias para funcionalismo, etc. Então, eu acho que ele distribui melhor o fardo do ajuste entre ricos e pobres, embora, obviamente, no debate desonesto que se segue a isso, tenho feito um ponto de que vai prejudicar os mais pobres. Não. Essa é uma reforma cujo custo cai mais do que proporcionalmente nos extratos mais ricos da população, que exatamente compreende o funcionalismo público. Então, acho que tem um direcionamento, no geral, bom. Tem muita coisa para ser debatida nos detalhes. Tem coisas que acho que provavelmente não sobreviverão. Mas, pelo menos, a minha primeira avaliação, assim, pensar no conjunto do projeto, me parece ser um projeto bom, que pode ser melhorado. Muito provavelmente será piorado, mas ele pode ser melhorado. Sérgio, acho que uma das principais preocupações do governo é que a reforma tivesse esse caráter de equidade. Hoje a gente sabe que a reforma da Previdência tem esse caráter perverso não de distribuir renda, mas de concentrar renda justamente nos extratos mais ricos da população, como o Alexandre mencionou, são os funcionários públicos. E você concorda, então, que essa reforma também parte nessa direção correta? Eu acho que tem dois pontos importantes na reforma quando a gente olha para os próximos anos. Primeiro, essa questão de justiça social. Na verdade, quando você fala de uma reforma da Previdência hoje, você tem privilégios, que você está dando uma aposentadoria muito alta para quem é um nível alto de renda, especialmente do servidor público. A gente quer, com a reforma da Previdência, que você tenha uma certa igualdade para quem vai se aposentar ao longo dos próximos anos. E tem uma outra questão também, que é extremamente importante, que a estrutura de gasto público hoje não comporta o tamanho de Previdência que a gente tem. Se você pega o tamanho do gasto público hoje no Brasil, 59% vai para a Previdência, vai para toda essa estrutura. 59% da receita, então, de tudo que você paga... Do gasto. De todo o gasto primário, quando você tira pagamento de juros, 59% desse gasto é só para a Previdência. Quando você olha para os próximos anos, esse 59% vai virar 91% em 2030. Rapidamente. Você vai ter 9% para a educação, para a saúde e para todo o resto. Então, assim, é uma questão mais do que necessário. Você tem que fazer a reforma da Previdência, não tem mais alternativa. A reforma da Previdência do presidente Temer não teve condições de passar. A gente sabe principalmente porque veio aquela denúncia do Janot, aí ele dinamitou qualquer chance da reforma da Previdência, que até já tinha feito aquele primeiro estágio, de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão Especial. Essa reforma, na opinião de vocês, tem chances maiores de passar? Eu acho que tem. Tem diferenças importantes no caso do governo Bolsonaro. O presidente não só acabou de tomar, mas ele foi eleito. Foi eleito com uma maioria. Então, existe um apoio popular maior do que acho que em qualquer momento o governo Temer teve. Essa questão da legitimidade, que é diferente da legalidade. Embora, vamos também falar a verdade, esse assunto Previdência, ele foi escondido ao longo de toda a campanha presidencial. Ninguém disse exatamente a que vinha. Tinha um monte de solução mágica para isso. Ninguém falou explicitamente, nem o Bolsonaro, quais seriam os custos envolvidos. Mas, bem ou mal, ele é um presidente que foi eleito na maioria dos votos. Não é um como o Temer, que não tinha essa maioria. Ele não tem, acho que talvez a mesma, não foi capaz de costurar a mesma base do Temer, mas isso é uma questão, acho que pode ainda ser trabalhada. Então, eu acho que tem uma chance melhor. É uma chance super boa? Na minha cabeça, não é. Por quê? Aí envolve um pessimismo atávico meu com o país, mas assim, uma percepção de que a sociedade brasileira não está preparada para, inclusive porque isso não foi debatido, mas ela não está preparada para essa distribuição de ganhos e perdas, ou perdas e perdas. Para cada um fazer a sua cota de sacrifício. Hoje mesmo saiu uma pesquisa, CNT, MDA, e você olha para a população, acho que é um percentual até um pouco maior dos que não querem a reforma da Previdência. E a pergunta é uma reforma da Previdência, assim, em geral, você nem especifica quais são as regras, é qualquer reforma da Previdência. Eu acho que o corporativismo, o SPA está preso do corporativismo. Então, a gente está num esquema, cada um defende o seu feudo, a sua forma, a seu pedacinho de extração de renda do que o governo comanda, e o governo comanda um volume gigantesco de recursos, quer dizer, o gasto primário que o Sérgio estava se referindo, no caso do governo federal, está na casa de 20% do PIB, se for colocar estados e municípios, a gente praticamente dobra essa conta, está na casa de 40% do PIB, mais ou menos, e aí cada um quer um naco disso. E na discussão de cada um quer um naco disso, a gente está chegando num volume em que o gasto do governo é crescente, o gasto obrigatório é crescente, a gente consegue a proeza de gastar o que gasta, tributar o que tributa, e oferece um serviço horroroso do ponto de vista público. Então, isso aqui não acontece por acaso, eu acho que é um resultado de uma sociedade que acostumou com as demandas corporativistas e, enquanto não passar por uma crise muito séria de novo, para entender que esse negócio não funciona, vai deixar esse negócio eventualmente explodir. Sérgio, espero que você seja um pouco mais otimista. Eu também espero. Senão a gente também pode encerrar o programa. Não vai dar certo. Eu quero crer que a reforma, uma boa reforma, não exatamente essa que está aí, vai ser um pouquinho menor, como a gente tinha falado, vai acabar passando por algumas questões que eu acho que estão presentes. Primeiro, essa que o Alexandre colocou que é essencial, você tem um governo que está iniciando agora. Isso é importante para você ter uma reforma desse tipo passando. Por mais que a gente veja que o Bolsonaro não seja uma pessoa que, de fato, coloca a reforma da Previdência como uma coisa importante para ele. Mas é um presidente que está iniciando agora, tem, apesar de uma base parlamentar relativamente fraca, tem esse foco na reforma da Previdência nesse momento. Acho que esse é um início relevante. Você tem a necessidade dos estados também. Os estados estão em crise há muito tempo. A situação deles até chega a ser mais crítica do que o governo federal em alguns aspectos, em alguns estados. Tem uma pressão natural também dos estados para que a reforma aconteça. E a gente estava conversando sobre a desonestidade intelectual em relação aos temas da reforma da Previdência. Eu acho assim, ainda existe, é fato, mas acho que diminuiu muito ao longo dos últimos anos, especialmente quando a reforma começou a ser discutida dois anos atrás. O grau de desonestidade naquele momento era impensável. Era a ponto de dizer que não havia rumbo na Previdência. Que não havia rumbo, que não era um problema. As fake news de Previdência naquele momento eram, assim, absurdas. Eu acho que hoje há uma massa de informação e de discussão que não tem como você escapar disso. Quando a pessoa não quer ir para a reforma da Previdência, o que ela está defendendo hoje? Ah, os pobres serão penalizados. Isso é tema má-fé, porque você não está vendo a reforma da Previdência e direito como ela está sendo feita. Então, assim, acho que quando você junta tudo isso e olha o cenário alternativo, que eu concordo com o Alexandre, pode acontecer de não aprovar, o cenário alternativo é a gente voltar para aquele período recessivo da Dilma. O que acontece se a reforma não for aprovada? Qual o cenário? O pior cenário? A gente entra num período muito complicado da economia brasileira e a gente vai sentir saudade da recessão da Dilma, no final, se a gente pode dizer dessa forma. Tem gente que diz que a gente está caminhando para a Venezuela hoje, aí sim. Não chega a tanto, a Venezuela é um caso muito extremado. Mais uma Argentina, talvez. E, assim, a gente teve uma recessão gigantesca. A gente não conseguiu aprovar a reforma em 2017, que estava caminhando para ser aprovada. A gente vai precisar de ter outra crise monumental, talvez pior do que a gente teve no passado, para finalmente entender, especialmente a parte cooperativista do Brasil, os servidores públicos, que a gente precisa, de fato, ter essa reforma. Eu quero crer que a gente já teve essa recessão para isso, que a gente vai, de fato, agora aprovar. Mas há um risco muito grande, de fato, no acontecer. Me chamou a atenção que vocês dois mencionaram a falta de organização da base política do governo Bolsonaro. Bolsonaro, e parece uma coisa até incoerente, porque é como se fosse o sinal trocado em relação ao governo Temer. O governo Temer não tinha popularidade, mas tinha uma base organizada, pelo menos até a denúncia do Janot. E o governo Bolsonaro parece o contrário. Tem uma, goza de uma alta popularidade, mas, no entanto, não tem uma base aliada que a gente consiga, se quer, tem uma base aliada formal. A gente não sabe quantos deputados tem na base. Isso será um empecilho para o governo? O governo precisa formar isso rapidamente? O governo Bolsonaro está tentando uma abordagem distinta de todos os demais governos que o antecederam, com exceção, talvez, do começo do governo Collor. Aí tem até uma certa similaridade, perdão, pelo paralelo. Mas, enfim, a gente chama, bonitinho, de presidencialismo de coalizão. A ideia de que nenhum presidente é eleito com a maioria diretamente das urnas, ele tem que construir essa maioria, basicamente, replicando, em alguma medida, no seu gabinete, a correlação de forças que ele encontra no Congresso. Então, essa visão sanitizada do presidencialismo de coalizão. A gente sabe que tem um outro lado para essa história, que, obviamente, é um toma lá, dá cá. Enfim, a gente viu também onde esse tipo de coisa nos deixou. O governo Bolsonaro está tentando, até porque veio com um discurso, vamos fazer diferente, uma política nova, não queremos esse tipo de prática. Ele está tentando com a história de lidar diretamente com as bancadas, bancada no sentido não de ser partido, mas, sim, bancadas por interesses. Então, a bancada da bala, do boi e da bíblia. Então, essas vão tentar caminhar por aí. É uma experiência absolutamente nova. Tem algum paralelo com o governo Collor lá atrás, mas, enfim. Então, a gente não sabe exatamente como vai funcionar. Pode ser que funcione. Mas, tudo sendo novo, pode ser que seja uma coisa que o país não esteja condenado a entrar no toma lá, dá cá, para conseguir montar a sua base de apoio. Agora, na verdade, o governo Temer fez isso porque o Temer, pela própria experiência, ser do partido que era, a vivência que teve com o político, ele tinha entendido bem como funcionava esse presidencialismo de colisão. Num primeiro momento, ele conseguiu uma maioria, inclusive para uma mudança constitucional, que a gente não viu sequer no governo Dilma. Isso num presidente que não tinha sido eleito, tinha sido chegado ao poder em condições para lá de precárias e ele conseguiu construir isso. A gente está tentando um caminho diferente. Não é desprovido de mérito. A gente não sabe se vai dar certo, não é? Não é desprovido de mérito. Eu também não acho bonitinha essa história de, não, tá bom, então leva aqui duas diretorias da Petrobras e vota comigo. É que não há nenhuma experiência anterior com esse novo método, essa nova estratégia de conseguir apoio político. Eu acho que, no final, essa experiência de bancadas temáticas, essa coisa toda que ele quer colocar, isso não vai dar certo, já não está dando certo. Ele vai ter que voltar e já está voltando ao velho Toma Lá, Daká, que a gente viu tão intensamente no Brasil nas últimas décadas. Acho que não tem muito como escapar disso. Eu acho que tem uma outra questão relevante aqui nesse ponto, que é o Temer me parecia que tinha uma convicção da necessidade e da importância da reforma da Previdência. O Meirelles fez a reforma, mandou para ele e ele montou uma base política para ir atrás com o conhecimento que ele tinha de Congresso para aprovar essa reforma. Então, assim, ele não ficou duvidando. Ah, eu não quero 65, eu quero 62. Ele não ficou dando pitaco, como a gente vê o Bolsonaro tão insistentemente falar, fazer desde o ano passado. Esse é um ponto importante, porque o Temer vestiu a camisa e tinha uma crença de que a reforma da Previdência ia ser o marco do governo dele se passasse. Então, ele foi a toda para cima do Congresso para aprovar, com os métodos mais obtusos que possam ser, mas é como a política brasileira, infelizmente, funciona. Bolsonaro quer fazer diferente, primeiro, e segundo, eu não vejo nele a convicção da reforma da Previdência, da necessidade da reforma da Previdência. Me parece que ele tem uma volatilidade, ele é muito volúvel em relação aos temas da Previdência, que a gente viu na semana de decisão. A idade mínima, 65 anos, foi decidido na sexta-feira e 62 mulheres. Nos dias anteriores, ele estava falando de 62, 57 ainda. É como se ele precisasse ser convencido daquilo. É, por mais que ele tenha essa flexibilidade de ser convencido, ao mesmo tempo, se chegar alguém e muda a oposição, ele pode eventualmente falar na imprensa, por exemplo, de que, olha, eu queria uma outra, mas me convenceram dessa e tal. Isso pode acontecer, porque ele vai sentar com as bancadas de parlamentares, né? Então, nessas reuniões, talvez ele seja convencido de que uma reforma mais moderada, amena, mais suave, seja necessária e talvez possa compartilhar dessa visão. O ponto da convicção que o Sérgio falou é importante. Vamos lembrar, o presidente, tudo bem, agora ele bateu no peito, é a culpa, lá atrás eu votei. Mas, assim, lá atrás ele votou contra por convicção. A convicção dele é essa. Ele, uma semana antes, ainda do hospital, está falando, mas não pode fazer isso, porque no Piauí a expectativa de vida, além de tudo, estatisticamente é uma coisa errada, porque ele está falando de expectativa de vida ao nascer, deve ser expectativa de vida já ali mais para a meia-idade, isso que interessa para a Previdência e tal. Mas é muito claro, assim, que ele não está convencido. O que acontece? O que acontece, o governo soprar na Previdência, amigão, se você não passar a reforma da Previdência, você vai ter um baita de um problema. O cenário que o Sérgio estava pintando, você volta, é verdade, é verdade, você volta para uma baita recessão. Mas, assim, aquela coisa, eu preciso fazer porque isso é a coisa correta, eu acho que não está. E talvez tenha sido nessa esteira, assim, desse raciocínio que o Rodrigo Maia tenha falado ontem, acho que mais de uma ocasião, que o governo Bolsonaro já começou perdendo a batalha da comunicação, porque ele disse que o Bolsonaro precisava repetir, reproduzir a mesma coisa que ele fez durante a campanha, que sua base eleitoral fiel nas redes sociais, martelando a necessidade da reforma da Previdência. E hoje o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, o número 02, tweetou, dizendo que queria ver, um recado provavelmente para a base do PSL, que queria ver os deputados defendendo a reforma com veimência. Talvez o governo tenha que acertar aí essa batalha da comunicação ainda, quer dizer, entrar mesmo na defesa da reforma da Previdência. É a batalha da comunicação, não só para a sociedade, mas internamente. É o que você falou, a base dele está tão diluída e ele não consegue convencer a própria base disso. Agora, por quê? Uma grande parte dessa base que entrou lá é uma base corporativista, é uma base de militares, é uma base de servidores públicos que já expuseram, já colocaram que essa reforma que está aí eles não querem. Porque tem muito a perder, né? Os principais afetados. Pois é, tem a parte da oposição que naturalmente já vai, mas tem gente de dentro da base aliada dele, que provavelmente vai falar que vota, mas vai chegar na hora e eventualmente não vai votar. E a gente precisa aqui de 308 votos. Eu não consigo ver o governo, nessa fragilidade do vai e vem que o presidente sempre colocou em relação à reforma, convencer a sua base, mas ainda convencer a sociedade. Então, assim, a batalha vai ser complicada. Não vai ser simples de passar com um grande risco de, no final, não acontecer. É interessante. Olha como a gente vem discutindo até agora os primeiros minutos da entrevista, principalmente os aspectos políticos da reforma, mais até que os econômicos. Vamos tentar entrar nos econômicos também, claro. Mas outro aspecto político, só para a gente encerrar esse capítulo, é a reforma dos militares, que não foi enviada e já gerou uma grita enorme na base. O pessoal está falando, não vamos instalar a Comissão de Constituição e Justiça até que chegue a reforma dos militares. É o primeiro erro aí do governo? Não sei se é exatamente, inclusive, porque a promessa é que... Passa um sinal de que é uma classe privilegiada, como se fosse uma classe à parte. Tem duas coisas. A promessa é que mande até o final do mês. Acho que agora vai até ser antecipado. A conversa, inclusive, hoje, não sei se prospera ou não, poderia, inclusive, vir na forma de medida provisória. Então, o governo, quer dizer, medida provisória, tem aquela história, tem que ser votada em X meses, em dois meses, se não me engano, é prorrogável mais um tanto, mas o fato é que já entraria em vigor. As lideranças militares têm sido até mais amenas na resistência do que o resto. Tem sido. Enfim, mas é isso. Além de tudo, lembrar, a reforma, a previdência militar pode ser alterada por lei ordinária. Uma medida provisória é equivalente, do ponto de vista jurídico, legal, é equivalente a uma lei ordinária. A reforma da previdência tem que ser por reforma na Constituição. Então, não seria uma coisa inteligente misturar essas duas nesse momento. E se for ver ali, pelo menos no quadrinho que o governo, o Ministério da Economia, está divulgando, tem explicitamente colocado que tem um pedaço, e não é um pedaço pequeno, que vem dos militares. Então, se não me engano, sem os militares, está falando de um trilhão e setenta bilhões, e com os militares se adiciona alguma coisa perto de mais cem bilhões. Então, um trilhão e cem e alguma coisa. Então, em tese está lá, só não foi ainda uma trilha. Não foi, não foi, mas se vier no prazo de um mês, eu acho que não tem nenhum grande prejuízo do ponto de vista de comunicação. Só aquele velho debate desonesto de sempre. O cara manda a reforma, pode mandar a reforma da Previdência dos militares, e vai ter gente lá que diz, não, não, mas ele não está fazendo nada com os militares. Fazer o quê? Sérgio, desse de todos, do debate que a gente tem assistido até agora, nessa semana aí de reforma da Previdência, tornada pública, divulgada, apresentada pelo próprio Bolsonaro ao Congresso Nacional, quais são os pontos mais frágeis, vulneráveis dessa reforma, que você acredita que serão os primeiros a cair logo nas comissões ou na votação em plenário? Pois é, é um falso ponto fraco, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, porque, na verdade, como o governo fez, ele colocou, para quem tem 70 anos vai receber um salário mínimo, se você quer receber antes, a partir dos 60 anos, você recebe 400 reais. E hoje é com 65 anos, você recebe um salário mínimo. Porque são idosos e deficientes de baixa renda, só para a gente esclarecer aqui para o público. Por que o governo fez isso? Porque ele olha esta parte da população idosa, que está recebendo esse valor, não muito diferente de quem recebe, por exemplo, o Bolsa Família. Na verdade, você está dando um auxílio que não é uma aposentadoria. Então, ele está fazendo essa distinção para quem tem menos de 70. Quando você coloca a ideia de que, não, você tem que se aposentar também com 60, com salário mínimo, você está colocando nessa classificação de aposentadoria. E o governo não quer colocar dessa forma. Mas, infelizmente, está sendo feita essa leitura pela oposição, por quem não quer avançar com essa discussão. E essa, eu acho que, infelizmente, vai ser uma das primeiras que, eventualmente, vai ser muito diminuída e vai cair. E, eventualmente, pelo motivo errado, por essa questão de que você precisa ter um salário mínimo e que não é para uma questão de aposentadoria, é para uma questão de, na verdade, você está dando um auxílio, como você faz com o Bolsa Família. Relacionado com isso, quer dizer, para muita gente, o benefício de aposentadoria continuada, acabe virando uma alternativa à aposentadoria. Exato. Só que aquela pessoa nunca contribuiu. Só que a pessoa nunca contribuiu. Talvez o governo parta desse princípio, da pessoa que nunca contribuiu ter o mesmo direito do que alguém que contribuiu a vida inteira e vai receber o mesmo salário mínimo do INSS aos 65 anos. Mas tem lá um monte de gente que, tudo bem, não teve uma longa história de emprego formal, mas, sei lá, hoje, por exemplo, nas regras já existentes, as pessoas podem se aposentar por idade. No Brasil, com 65 anos, desde que tenham 15 anos de contribuição. Se você for olhar a imensa massa dos que se aposentam por idade, quer dizer, a média de recebimento é um pouco superior ao mínimo. A maioria desse pessoal recebe o mínimo. Mas recebeu o mínimo porque eles trabalharam e contribuíram. Obviamente, não estou desmerecendo lá o pessoal que era muito pobre, mas se você tem esse tipo de possibilidade, o que vai acontecer? As pessoas vão falar, ah, não, meu tio conseguiu isso sem contribuir. Ah, não, com esse também. Porque as pessoas não têm nenhum incentivo para a pessoa ir para o mercado formal de trabalho. Se ela vai ter o mesmo benefício que vai ter, quem está no mercado formal, que está ali todo mês contribuindo sobre o 8%, sobre o valor daquele mínimo, para se aposentar com aquele valor, eu posso conseguir a mesma coisa sem contribuir? Mas eu acho que qualquer pessoa sonha com o mercado formal, não necessariamente por causa da aposentadoria, mas por todo o resto do colchão de proteção que isso te oferece. Mas de qualquer forma... Parece que é uma falta de emprego formal no Brasil. Não, também tem essa dificuldade, mas se você não cria incentivos para isso, por que a pessoa... Sério, se eu tenho lá, pensando assim, eu estou com 50 anos, baixa renda, eu tenho a possibilidade de ir para um emprego formal ou informal, mas assim, num caso vão me descontar, no outro não. Nos dois casos eu vou me aposentar com 65 anos, vou receber a mesma coisa com 65 anos, só, bom, então vou para o outro. Mas há um histórico disso, há registro disso? Isso daí é, enfim, isso tem que ver algum trabalho empírico, mas alguma coisa que mostre Porque é uma suposição até agora. É, por enquanto, tem que reconhecer, isso é uma suposição. Agora, se você tivesse que escolher entre pagar contribuição e se aposentar com o mínimo e não pagar aos 65, e não pagar contribuição e se aposentar com o mínimo aos 65, me parece muito claro que a segunda alternativa é bem melhor. Eu economizo, o mínimo está mil reais, eu economizo 80 reais por mês, que para um cara que ganha mínimo faz a diferença. Então, no final das contas, eu tenho exatamente a mesma aposentadoria que tem o cara do meu lado, só que ele estava trabalhando no mercado formal. Então, não pode tratar... Soou como um pacote de maldade, de qualquer forma, para comunicação, eu acho que talvez seja ruim, porque soa como se você não está tirando só dos privilegiados, mas está tirando também dos menos, bem menos aquinoados. Não, o discurso é exatamente esse, mas assim, tem alguma coisa esquisita nessa história, porque como é que duas pessoas, um que contribui e um que não contribui, têm exatamente o mesmo benefício? Eu entendo que é a mensagem que o governo quer dar. Então, pode ser que não seja 70, pode ser que seja 68, originalmente o benefício de prestação continuada, como foi criado, foi criado para 70 anos, depois foi baixado para 65, mas ele não deveria ser visto como uma alternativa aposentadoria, porque ele deveria ser um benefício assistencial. Assistencial é uma coisa distinta. Agora, se ele começa a ser visto como uma alternativa aposentadoria, você vai induzir esse tipo de comportamento. O pessoal, chegando no fim da carreira, eu não quero mais. Eu não preciso mais do meu tempo de contribuição, eu não preciso dos 15 anos. Eu vou me aposentar. Eu acho que outro ponto de debate, aí também deve gerar bastante repercussão, é a aposentadoria rural, e parece que aí sim há muitos casos comprovados de fraude, e o governo já vem tentando fazer uma limpa nesses benefícios de fraude, mas isso também, a história da contribuição de R$ 600, não lembro se é por pessoa ou por núcleo familiar dos trabalhadores rurais que você tem que fazer todos os anos para receber a aposentadoria, e o aumento de tempo de trabalho, de 15 para 20 anos. Como é que fica? É fácil comprovar esses 20 anos de trabalho? Também é um outro ponto sensível? Eu acho que no caso da aposentadoria rural, o principal problema que se coloca é assim, muita gente que não está mais na área rural, vai para a área urbana, se classifica como rural para conseguir a aposentadoria. Então, quando você faz a estimativa da população rural hoje no Brasil em cada estado, a quantidade de benefícios rurais é maior do que a população rural em todos os estados do país. Não fecha a conta. Não fecha a conta em todos os estados. Então, você está falando de gente que foi para a cidade já, mas que tem um parente lá no interior que vive nessa cidade e que pode, por conta disso, por questão do domicílio, você requerer a aposentadoria rural e você ter um benefício muito mais simples de conseguir, muito mais fácil do que na cidade. Então, assim, esse tipo de fraude que eu acho que tem que ser de fato considerado, eu acho que isso aí vai entrar na conta. Agora, a questão dos 15 para 20 anos, hoje, diferente do passado, você tem uma agricultura que é muito mais moderna. Você tem condições de comprovar isso diferente do que era 40, 50 anos atrás. Então, eu não me preocupo muito com a questão do tempo de contribuição. Hoje, a área rural é muito mais moderna e tem condições de você ter essa comprovação de 15 para 20. Acho que a questão mais importante é essa. A quantidade de gente que recebe aposentadoria rural e não deveria estar recebendo. É o próprio benefício de prestação continuada. Exato. Eu estava vendo um trabalho recente, eu estava folheando, na verdade, o livro do Paulo Taffner e do Pedro Nery sobre reforma da Previdência. Eles têm uns gráficos interessantes sobre a distribuição do benefício de prestação continuada. Ele vai principalmente para pobres, óbvio. Mas é curioso, porque tem bastante gente na faixa dos 20% mais ricos que recebe. Ele falou, tem alguma coisa muito errada nisso daí, né? Ninguém perde a chance de passar a mão numa graninha. A gente estava falando sobre mercado formal e a diferença de entrar no mercado formal, o problema do desemprego crônico no Brasil e agora a aposentadoria para o INSS, né? Para quem se aposenta pela INSS, mas também vai aumentar o tempo de trabalho, de tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Como é que fica hoje com essa entrada e saída? Porque as pessoas, ora, têm o emprego, carteira assinada, depois perdem, aí passam o tempo no mercado informal até recuperar a formalidade e você tem que contribuir 20 anos. Mas tem, a gente sabe, que tem esse caráter cíclico o emprego, principalmente o emprego formal no Brasil. É muito tempo? É fácil comprovar isso para a maior parte dos trabalhadores? Pode ser difícil? Comprovar? Contribuir, melhor dizendo. Comprovar é fácil, porque você tem a carteira ou não tem a carteira. Você vai conseguir, bom, você tem muita gente que aposenta por idade, né? Então, na verdade... Mas agora você vai ter que ter necessariamente, né? Com 15 anos, só que a idade média de aposentadoria por idade, ela é inclusive inferior a 65. Porque temos mulheres também, então puxa um pouco para baixo. Mas com 15 anos tem funcionário, com 20 aí precisaria ver. Mas, assim, simplesmente gostaria que não precisasse isso. Mas a verdade é a seguinte, acabou o dinheiro. Vamos colocar assim, de maneira concreta. A gente está chegando a um ponto em que está caminhando para ter dois terços do gasto federal ligado a aposentadorias e pensões. Um pedaço grande é funcionalismo. Mas a previdência sozinha já é praticamente metade disso, previdência e INSS. Praticamente metade disso. Não dá para continuar. Então, o fato é que, pô, é difícil no Brasil, né? Mas, se você não contribuiu para a previdência, por que você deveria se aposentar? Porque você deveria se aposentar na mesma regra do cara que contribuiu para a previdência, né? Então, vai ter que equacionar isso. O fato é que o cobertor é curto. E na hora, tudo bem, se eu estou com frio no pé, eu vou baixar o pé, eu vou descobrir a cabeça. E vice-versa. O cobertor ficou muito curto no Brasil. A gente vai ter que fazer um ajuste por ali. Mas, nesse aspecto, se a gente for, como eu estava dizendo antes, o principal dessa história, quer dizer, o grosso do ajuste, proporcionalmente, cai na parcela mais rica da população. Ferreira, obviamente, é a questão do funcionalismo público, que é um pedaço, mas também o pessoal que até agora se aposenta por tempo de contribuição. Porque tempo de contribuição são pessoas que se aposentam na casa de 55 anos. 56, agora, tecnicamente, eu poderia ir buscar. E, tipicamente, são pessoas que permaneceram mais tempo no mercado formal, acabam mais próximas do teto da previdência. Não são ricos no sentido de, não, são milionários, mas são ricos e essas pessoas se enquadram, tipicamente, ali nos 15, 20% mais ricos do Brasil. Então, um pedaço do fardo vai cair ali também. Então, é a questão de saber como é que essa coisa está distribuída. Se a gente for olhar na distribuição do ajuste da previdência, sobra um pouco para todo mundo. Sobra até para o pobre coitado lá que ganha o BPC, o benefício de prestação continuada. Até esses, ou que ganhariam, porque quem já ganha, obviamente, está fora. O cara que ganharia o BPC, que é muito pobre, miserável, vai ter que contribuir um pouco. Vai ter que perder um pouco disso. O cara que se aposenta por idade, ganhando salário, vai ter que ter um tempo maior de contribuição. Agora, o fardo do ajuste, da forma como ele foi desenhado, ele vai recair principalmente nos estratos mais ricos da população. Isso tem que ser reconhecido. Interessante. Está bem distribuído. O fardo, o peso, o sacrifício está bem distribuído. Eu não quero 25% do custo. Eu quero 33% do custo do ajuste no funcionalismo. Eu não teria nada contra. Eu não sei se o funcionalismo concordaria comigo, mas eu... Até porque é uma categoria que faz um lobby forte no Congresso, né? E foi um dos responsáveis pela última reforma da Previdência naufragada. Não, não, assim, o que tem de paladino, de pobre agora, não, se o problema da Previdência... Você não pode passar a reforma por causa do benefício de prestação continuada. Mas o cara está se lixando para o benefício de prestação continuada. Ele quer continuar se aposentando com 58 anos de salário integral. Sérgio, qual é a espinha dorsal? Acho que você ia fazer um raciocínio, depois eu faço a pergunta. É que é nessa linha, a espinha dorsal é a idade mínima, né? O que não pode ser flexibilizada, se eu ver, assim, o que tem que ficar como foi enviado no texto do Paulo Guedes. Na verdade, tinha que ser a idade mínima de 65 para homem e para mulher, né? Não só 65 homens e 62 mulheres, mas tudo bem. Mas, assim, essa questão do tempo de contribuição, lembrando também o livro do Paulo Tafne, que o Alexandre estava colocando aqui, você tem 13 países do mundo só que tem aposentadoria para o tempo de contribuição. Aí você vai analisar esses 13 países, a maior parte tem um tempo de contribuição de 40, 45 anos, não os nossos 30, 35 anos. Aí, desses 13 países, vários estão em guerra civil, vários na população não chega na idade de se aposentar. Você olha a taxa de cobertura, né? Quer dizer, a população que é idosa que recebe aposentadoria. No Brasil é 90%. Nesses países que é tempo de contribuição é 5%, 10%, 15%. Então, assim, a nossa Previdência não tem nada igual no mundo e no sentido ruim, não no sentido bom. Então, assim, quando você olha todas as questões envolvidas, não tem como não reformar. A gente vai ter que passar por isso em algum momento. Se não quiserem esse ano, tudo bem, a gente entra em crise de novo até a gente aprovar, mas vai ter que acontecer em algum momento. E eu ia falar sobre espinha dorsal. Além da idade mínima, o que você acha que não pode ser flexibilizado? Eu acho que uma questão que vai ser colocada, a gente acabou não colocando, mas vai ser um centro de discussão nas próximas semanas, é o tempo de transição. A regra de transição. A regra de transição. Que hoje é de 12 anos para homens, 8 para mulheres. Tinha sido 20 anos na proposta final do Temer ano passado, Paulo Guedes queria 10, negociou com Bolsonaro 12. Eu acho que vai acabar tendo alguma negociação aqui. Eu acho que não deveria ter essa mexida no tempo de contribuição. 12, na verdade, deveria ser 10, mas deveria ficar este tempo de contribuição como está e a idade mínima de 65 e 62 para mulheres. Eu acho que essas duas coisas não deveriam mexer muito. Mas eu acho que no tempo de contribuição, no tempo de transição, acho que vão acabar mexendo um pouco para alguma coisa, 15, 16 anos, sei lá. É, um outro ponto que a gente ouve bastante. Tem como saber qual o impacto fiscal disso ou desse ponto isoladamente? Não, é difícil saber. Mas eu acho que eu não consigo, mas o Sérgio consegue. Mas quem tiver acesso aos dados da Previdência, microdados, não dá para fazer. Não, essa simulação tem como ser feita. Eu acho que não é particularmente complicada, desde que você tenha acesso aos números da Previdência. A gente tem acesso a alguns grandes números, mas... Alguém do governo vai fazer, certamente, essa conta. Vai ter um gêniozinho lá que vai fazer essa conta direitinho. Gêniozinho das contas, está bom. Gente, vou pedir licença um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos em seguida. Olá, estamos de volta aqui com os economistas Sérgio Valle, economista-chefe do MB Associados, Alexandre Schwarzman, que é economista também e ex-diretor do Banco Central, falando sobre reforma da Previdência. A gente deixou alguns temas aqui para esses 15 minutos finais. Eu acho que um dos importantes é a capitalização. A gente estava aqui falando no intervalo. É difícil para as pessoas entenderem a capitalização. O governo não deu muitos detalhes, vai fazer isso num projeto complementar, de lei complementar. O que significa exatamente a capitalização? É uma boa ideia? Quais países adotam? Sérgio, agora você. A capitalização é uma boa ideia. Talvez, como está sendo colocado pelo governo, precisa ter algum aperfeiçoamento. O Alexandre tinha colocado essa questão de que você, no final do processo, no meio do processo, vai ter gente que vai estar saindo para o sistema de capitalização, vai estar saindo de repartição, você vai criar um buraco no meio dessa transição. Talvez seria voltar àquela proposta inicial, ano passado, que era do Armínio, de você só colocar a capitalização para quem nasceu em 2014. Quer dizer, vai entrar num sistema daqui muitos anos ainda. Você teria um tempo aí longo de você fazer esse ajuste. E, de uma forma, complementar a proposta do Armínio e também do Paulo Tatáfio. É, porque eles trabalham em conjunto. Porque o Paulo tem feito um trabalho realmente bacana. Mas a proposta deles era, o Paulo chamava de geração 7 a 1, pessoal nascido em 2014. Mas a ideia de que fosse complementar, quer dizer, então, ele falava por camadas, e falava uma camada de capitalização. Qual que era a ideia? Para quem ganhasse, além do teto do INSS hoje, os 5.800... E alguma coisa, né? Quem ganhasse assim, uma passaria a contribuir para isso. E como é que funciona a capitalização? Aquele dinheiro, quer dizer, o dinheiro hoje de repartição, eu pago hoje, né? Minha contribuição à Previdência. Esse dinheiro não fica para mim, ele vai ser usado para pagar alguém que está aposentado. Na capitalização, aquele dinheiro que eu guardo, ele vai para uma conta minha e ele vai lá ser aplicado em alguma coisa, vai render juros e vai voltar para mim quando eu for me aposentar. Quase como se fosse uma presidência privada, uma poupança. Mas você escolhe quanto você vai contribuir? Precisaria saber dos detalhes de estudo. Estudo está, obviamente... Porque cada pessoa pode decidir fazer uma poupança maior ou menor. Mas a ideia é que fosse complementar, ou seja, você tem um sistema de repartição que funciona para todo mundo até o limite do teto da Previdência do INSS. E a partir dali você contribui, não é? Aí você deve ser a voluntária, ser obrigatória, para um sistema de previdência por capitalização. Pode ser privada, mas pode ser pública também. Então, você tem a convivência dos dois sistemas. Os dois. Se você estiver nesse esquema, que é complementar, ele não tem nenhum impacto de transição. Porque aquilo que é... Você continua bancando o INSS do jeito que ele funciona, a repartição. E o sistema por capitalização complementar, ele, por definição, não tem déficit. Você só vai receber aquilo que você aplicou, corrigido pelo juro. E resolve o problema do Estado? Não. Por quê? Ele ajuda em outras coisas. Ele pode ajudar a aumentar a taxa de poupança, mas ele não. Porque os Estados também estão num esquema de repartição. Quer dizer, supostamente, o funcionalismo que trabalha hoje contribui para o funcionário que está aposentado. Na verdade, agora, os próprios funcionários começaram, os aposentados, desde 2003, também contribuem, mas não é suficiente. Então, na verdade, o que acontece nos Estados ainda é pior, porque ali já está meio que pré-definido que os Estados, o ICMS de todos nós, vai pagar a aposentadoria do funcionalismo em cada um desses Estados. Agora, tem um custo de transição alto, esse modelo de capitalização, os países que já fizeram, o Chile, por exemplo, quando o Chile fez, ele estava numa condição econômica muito melhor que a nossa, com superávit nas contas. Porque custa caro fazer isso, você tem todo mundo hoje contribuindo para um sistema, de repente você migra para o decapitalização, quem vai pagar os aposentados de hoje, os que foram se aposentando? Mas aí você tem aprendizado, quando o Chile fez lá atrás, ele tinha um grande superávit fiscal para fazer isso, não era uma ditadura, então também foi imposta, de certa forma. E a capitalização que o Chile colocou foi para todo mundo, não teve essa ideia de fazer uma transição e você fazer uma capitalização para um certo, acima de um certo nível de renda. Porque aqui a gente está diferenciando quem é pobre, que vai entrar no sistema do BPC, e quem não é pobre, vai entrar na capitalização lá na frente e vai ter ainda o sistema de repartição. O Chile fez para todo mundo, deu o problema que deu no futuro, hoje, nos últimos anos, de quem é muito pobre e não estava recebendo o suficiente. Então, assim, esse aprendizado da capitalização acho que vai acabar entrando nesse projeto no final que vai ser apresentado em março. Porque você pode criar uma iniquidade também, uma desigualdade maior. Tem um outro exemplo que terminou tragicamente, que foi a Argentina. A Argentina, em 94, começou a fazer a transição para um regime de capitalização. Então, o que aconteceu foi que as pessoas contribuíam, por exemplo, a F-Rotapes, associações que eram os fundos de pensão lá. E as empresas continuavam contribuindo. Então, tinha um buraco na Previdência Argentina. Mas, como eles tinham contas razoavelmente ajustadas, desde que a economia não tivesse recessão, eles estavam levando. Quando entrou em recessão, aconteceu um baita déficit, um pedaço desse déficit era a transição. Mas, enfim, se fosse levar até o fim, isso eventualmente ia desaparecer. Só que, no meio do caminho, foi lá a Cristina Kirchner e passou a mão nos recursos. O pessoal tinha, você tem recursos, não tem problema, esse recurso é meu, eu pago a sua aposentadoria depois. Os argentinos vão ver se eles vão receber as aposentadorias deles depois e em que valor. Mas, enfim, tem experiências, não são boas. E outros países do mundo usam também esse regime de capitalização? Como é que é? Eu não conheço... E por que esse seria o melhor modelo para nós, então? Ele seria o melhor modelo se ele tivesse sido criado lá atrás. Hoje, você não vê assim? Não, porque quando você quer fazer a transição, é o ponto do Sérgio, se você quer fazer a transição da repartição para a capitalização, tem um problema. Repartição funciona assim, tem uma geração que trabalha e uma geração que está aposentada. Aí, essa geração aposenta e entra uma nova geração que vai contribuir. Se você faz a capitalização, você tem uma massa de gente aposentada aqui e tem um pessoal que parou de pagar para eles. Ou seja, você tem um buraco. Você tem um buraco. Você vai ter que pagar os aposentados longos. Esse cash flow não funciona. E um período longo. Foi o que a Argentina fez. Falou, não, eu comecei em 94. Então, em 94, eles criaram um buraco, intencionalmente. E por que essa obsessão pela capitalização, então? Porque o Paulo Guedes e a equipe econômica também não explicaram como eles pretendem pagar essa transição. Se você cria um regime de capitalização bem feito, de contribuição definida. Então, eu sei quanto eu vou contribuir, eu não sei quanto eu vou receber. Esse sistema, por definição, não tem déficit. Para o governo. Então, resolveria o problema do governo federal, das contas públicas. E daqui a muito tempo. 30 anos, 40 anos lá na frente, ele resolveria o problema. Então, se você tivesse que começar do zero um regime, vai para a capitalização. Mas a gente não começou do zero, a gente começou com repartição. Repartição tem um negócio bacaninha que, assim, para a primeira geração que se aposenta, é uma maravilha. Funciona perfeitamente. Você não contribuiu e você está sendo aposentado. Ótimo. Então, todo mundo acaba escolhendo um negócio assim. E esse sistema pode, e a repartição pode durar indefinidamente, desde que você vá ajustando a demografia. Desde que a população vai ficando mais velha, se aumenta a contribuição. Tem menos jovens, se aumenta a contribuição, reduza. É o que a gente está fazendo. Aumentar a contribuição por um lado, reduzir a aposentadoria do outro. Mas isso aí dá para você manter indefinidamente, desde que você tenha os parâmetros certos. Só que é difícil mudar. E capitalização é o ideal se você começasse ali. Agora, quando você começou com repartição, a transição sempre é custosa. O Chile fez. É por isso que a ideia do Armínio, de você começar em quem nasceu em 2014, que só ainda vai entrar no sistema daqui duas décadas e vai receber a aposentadoria daqui 60 anos, aí valeria. Mas se começar agora, de fato, cria um buraco no meio que não tem muito sentido. Da forma como está colocado, pelo menos assim, as pessoas poderiam optar a partir de hoje. Se fosse aprovado dessa forma, o artigo lá... Mas só para os novos entrantes, para quem vai começar a contribuir ou não? Também não está claro. Não está claro. Também não está claro. Mas mesmo que fosse para os novos, o pessoal já começaria hoje. Quer dizer, não é 2014, é o pessoal que nasceu em 2000. Esses caras estão entrando no mercado. 2000, 2001, é o cara que entrou no mercado de trabalho. Então, já começaria a drenar. Só lembrando, a nossa demografia já está jogando contra. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Isso não é ruim, mas significa que essa geração de aposentados vai ficando maior. E segundo, tem cada vez menos gente nascendo. A fecundidade no Brasil está caindo. Então, tem menos gente entrando no mercado de trabalho. A nossa transição demográfica, o período em que cresce a população de 20 a 50 anos, que é a população que trabalha, ela está acabando agora ou já acabou. Então, essa geração vai encolher relativamente a geração mais velha. A demografia, então, já está fazendo, olha, vai dar problema. É o problema que a gente está vendo hoje. Hoje tem cada vez menos gente contribuindo para cada aposentado. Nós já estamos perdendo o nosso generation gap para nos tornarmos um país rico e produtivo. A gente tem 52 milhões de contribuintes e 30 milhões de aposentados. Então, ainda está mais do que um para um. Mas lá na frente a gente vai ter. Agora, rapidamente, para a gente falar sobre os estados, a gente tem cinco minutinhos para o final da nossa entrevista. Parece que os estados estão em uma situação ainda pior do que o governo federal, se a gente pensar. Como é que fica? Essa reforma da Previdência se aplica automaticamente aos estados? Como é que fica? Houve uma evolução nessa reforma, porque a reforma anterior do Temer se dava um prazo de seis meses. Para eles aprovaram. E entraria automático ou eles fariam a sua própria reforma. Essa vai valer de imediato para todos os estados a partir de agora. Isso é positivo. E os estados têm uma situação crítica que eles têm uma porção de inativos que é ainda mais complicado do que no governo federal. A gente estava comentando antes, você tem 88 inativos para cada 100 ativos que tem na média dos estados brasileiros. Tem alguns que têm essa relação mais de 150. 150 inativos para cada 100 ativos que você tem nos estados. É impagável. Precisa ter essa reforma hoje, porque hoje já você não consegue consertar essa situação. E já que a gente está terminando, a gente tem um ponto importante de toda essa reforma que eu acho que vai entrar agora também. É desconstitucionalizar muita coisa. Exato. Você vai tirar muita coisa da Constituição, especialmente a idade mínima. Você não vai ter mais que colocar uma idade mínima na Constituição e você vai fazer isso com um projeto de lei, talvez com um ajuste automático pela demografia, espero que vá para esse lado, para os próximos anos. Esse é um ponto que já está sendo repatido pelos parlamentares. Justamente eles não querem essa mudança. Vamos ver se será possível quebrar essa resistência. Isso também seria importante. Não precisar provar, fazer uma PEC para provar cada mudança da reforma da Previdência. Não tem idade mínima na Constituição, não tem sentido isso. Você tem que tirar disso e fazer uma discussão por lei ordinária no Congresso, não é uma questão constitucional, é uma questão de números concretos frios da economia. Tem que ser um projeto de lei simples, ponto e acabou. É demografia, demografia é pior do que a economia. Demografia é uma lei de ferro mesmo. É cruel. E as coisas que estão acontecendo hoje vão ter repercussões lá na frente. Coisas que já aconteceram ainda estão para ter repercussões. Então, não dá para brincar com demografia. Você pode negar que ela exista, mas ela vai eventualmente prevalecer. Vamos fazer então as nossas considerações finais de cada um, para terminar, para encerrar a nossa entrevista. O que de mais importante, um recado? Eu acho que até para as próprias pessoas que estão, a população está preocupada e é difícil entender a reforma. É uma reforma, a meu ver, acho que mais complexa do que a governo tem. São tantas regrinhas, é difícil cada categoria saber o que muda exatamente para ele na sua vida. Sim, de maneira geral, previdência é um tópico difícil em qualquer país do mundo. Quer dizer, países desenvolvidos têm batalhas políticas gigantescas em torno disso. Agora, como disse, tem que respeitar as mudanças demográficas. As populações, de maneira geral, estão ficando mais velhas e a população jovem está ficando proporcionalmente menor com relação... Então, você tem que ajustar isso, tem que partir desse entendimento. Segundo entendimento, o sistema que existe hoje no Brasil é profundamente injusto. Existem grupos que se apropriam de um pedaço muito maior. Isso tem que ser corrigido. O funcionalismo público no federal tem um milhão de pessoas e tem 30 milhões de aposentados no INSS. A média de recebimento do funcionalismo público federal é na ordem de cento e tantos mil reais por ano, seis vezes maior do que se recebe no INSS, que é da ordem de 20 mil reais por ano. Sendo que o funcionário público se aposenta antes, mais cedo, normalmente. Também tem isso. Acho que não antes, se for para o tempo de contribuição, não. Mas, enfim, a gente tem que começar, tem que respeitar a demografia, tem que corrigir essas injustiças. Essas duas coisas têm que ser entendidas. E essa reforma, eu acho que ela vai muito nesse sentido. Dá para discutir muita coisa, mas esses dois tópicos estão bem tratados. Agora, tem que procurar entender o porquê disso. Certo. E eu acho assim, a população ia atrás de informação. Acho que hoje tem uma ampla gama de informações sobre a Previdência e a população ia atrás para se informar nos lugares corretos do que significa, por que a gente precisa dessa reforma. Eu acho que tem um monte de gente falando disso o tempo inteiro. Em algum momento, a população vai conseguir compreender, pelo menos em parte, a necessidade dessa reforma. Eu acho que esse número que eu sempre tenho colocado, você gasta muito com Previdência no Brasil. É isso que a população quer, gastar muito mais com a população mais velha, que é, obviamente, necessário, do que com a população mais jovem. Quando a gente fala da reforma da Previdência hoje também, é inverter essa equação, não só da questão de você colocar uma justiça social entre quem recebe mais e quem recebe menos, mas o Brasil investe muito na velhice, não investe nada em quem é pobre e jovem. Então, você tem que ter essa inversão também para os próximos anos. Investir mais em educação, saúde, questões que são relacionadas à população mais jovem, e inverter o que a gente faz hoje, que é investir muito mais na velhice. Retribuir melhores recursos, né? Interessante isso. Muito obrigada, foi ótimo conversar com vocês. Fizeram vários esclarecimentos, ajudaram a gente a entender melhor a reforma e, claro, a importância e a necessidade da reforma da Previdência. Obrigada a você também pela companhia, pela audiência. A gente se vê na terça-feira que vem. Uma ótima semana. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho